Fred Santana sediou neste sábado 18 de julho no ginásio poliesportivo Ayama Pinto o segundo circuito San Caco de Jiu Jitsu com a participação de atletas de várias regiões do Brasil. O circuito contou com uma grande estrutura montada. Várias lutas chamaram a atenção do público, inclusive as lutas femininas que foram bastante acirradas. Os mais novos também tiveram seus passos garantidos nas disputas. Na categoria adulto, grandes feras do Jiu Jitsu participaram da competição, mas quem levou a melhor foi o grande campeão do absoluto faixa preta, o carioca Luan Carvalho, da equipe Nova União, que levou para casa o prêmio principal no valor de 3 mil reais. Para Leandro Serqueira, um dos organizadores, o evento foi um verdadeiro sucesso. É muito importante para fomentar o esporte, não ficar só um único público e um único lugar, diversificar. Eu acho que a diversidade, tanto de equipes quanto de lutadores novos, para a cidade apreciar que não só esses lutadores que frequentemente disputam campeonatos aqui, mas lutadores de fora, de fora do estado, campeões mundiais na Califórnia, presente, pronto para lutar e prestigiando o evento. A gente percebe que você conseguiu reunir os melhores atletas do Jiu Jitsu. É isso. Graças a Deus, o know-how, dentro desses sete anos no Jiu Jitsu, me trouxe grandes amigos, fiz grandes amizades. E eu acho que um amigo é melhor hoje do que qualquer dinheiro. O dinheiro não paga, tendo aqui grandes campeões mundiais presentes em um evento como esse. Léo, fala para a gente, os patrocinadores também têm abraçado esse circuito, é tanto que a premiação esse ano foi um valor elevado. E em evento nenhum na Bahia, na história da Bahia, teve uma premiação desse nível. Tanto quanto em dinheiro, quanto em kimono. Por que eu coloquei dinheiro em kimono? Porque o atleta, ele gasta o dinheiro para manter o trabalho dele ali na academia diariamente. E o kimono é um material dele de uso e de treino. Então, eu acho que seria interessante agregar isso e presentear para eles, dar de volta a eles isso. Ferece Santana, prova que é um celeiro do Jiu Jitsu com esse segundo circuito, Sancaco? Ferece Santana é um celeiro de esportes. E hoje, assim, a gente tem que agradecer à diretoria de esportes, na figura de Emerson Brito, que ele se preocupa com o esporte amador, você mais do que ninguém, um soldado que carrega a bandeira do esporte amador. A gente vê o seu trabalho, Sidney, cobrindo campeonato de ping-pong, qualquer campeonato você está junto. E a gente que vive do esporte amador precisa dessa visibilidade. E hoje, as duas figuras que carregam a bandeira do esporte amador, que é você e a Emerson Brito, a gente só tem que agradecer e mostrar que Ferece Santana é um celeiro muito grande do esporte amador. Feliz com esse segundo circuito? Olha aí, a galera está gostando, as lutas de alto nível. Eu só tenho que, agora, só relaxar e me deliciar com grandes lutas. Parabéns, Leão. Obrigado, senhor. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.